Não está entendendo, não. Acaba pensando que, é, eita, eu vou abandonar o seu náutico. Você que está sendo abandonado, amor, você caçando com gol, com tampa, entendeu? Achando que bota o seu náutico para trás, porque o seu náutico contratou. Três férias de qualidade, é. Se você estiver pensando que eu não tenho amizade, eu tenho muito. E tenho os férias para caçar. Se você for mais, eu faço um favor. Se não for, faz dois. Eu vou estar adorando mais para caçar, não. Aqui, o povo tem que me adular para eu ir caçar. Aí eu caçava uns cabanheiros, cabanheiros, seu náutico é isso, seu náutico é aquilo, é mal assombrado. Aí quando seu náutico comprou uns férias de luxo, quiseram abandonar seu náutico. Aí, achando que tem um melhor do que os meus. Homem, tu está a pé de todo, seu tampo. Morada do campo. Eu vi que ele ia achar. Eu vi que ele ia achar. Ela faz assim. E apostar o que como está dentro? Mew! Eh? Check... Chegue! Check... Check... Paty! Boa! 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 Não, vai correndo em Betão Correndo em Betão Olha a pulmão, olha ela tá me dando aí, tá vendo? Olha ela como tá dando Ele tá indo Mas ele não... Ele tem que fazer aqui, tá? É o raio, olha Puxa-te aí